Paz e Alegria, meu nome é Carlos, tenho 32 anos, eu conheci as drogas com os meus 15 anos. No começo, quando eu iniciei nessa vida de drogadição, eu não imaginava aonde que a droga ia me levar. Porque no início eu tinha muitos amigos, eram muitas festas, era tudo só alegria. Foi quando eu comecei a conhecer outras drogas mais fortes, que foi a maconha, a cocaína. E no início, não é que era muita frequência, eu só usava final de semana. Só que aí eu comecei a faltar na escola à noite, pra ficar bebendo nos bar, pra ficar bebendo com os amigos. E aí eu fui perdendo a responsabilidade. E o que era só final de semana, passou a ser... Todos os dias da semana eu comecei a... Eu passei a cheirar, eu passei a beber, e era aquela loucura. Um dia eu perdi o meu serviço. O meu patrão me mandou embora. E aí, viciado nas drogas, comecei a tirar as coisas de dentro da minha casa, né? E aí minha mãe falou, olha meu filho, não tem mais como você ficar aqui comigo, porque a minha mãe já não aguentava mais. E aí foi quando que eu fui parar nas ruas de São Paulo. Eu nunca imaginei que um dia eu iria morar na rua. Menino novo, né? 22 anos, morando na rua, muito sofrimento, muito sofrimento na rua. E aí, o que passava na minha cabeça era só em se matar. Era só em tirar a minha vida, era só em tirar a minha vida. Foi quando que eu procurei um assistente social. Ela me falou que existia uma comunidade chamada Missão Belém, lá em Rio Grande da Serra. Então foi... Ali foi um convite de Deus pra mim, né? Mesmo eu não sabendo das coisas de Deus, ali já era Deus trabalhando comigo, né? Eu cheguei nessa casa e eu não sabia rezar um Pai Nosso, não sabia rezar uma Ave Maria. E pra mim era muito difícil, porque eu não gostava de rezar e não sabia. Só que com o passar do tempo, eu fui me acostumando com essas orações. E assim, eu passei a começar a gostar, né? Porque eu vi que tava me ajudando. E aí, eu fui dando os passos dentro da comunidade, né? Depois do meu show, eu comecei a fazer a catequese. Eu recebi a minha primeira comunhão na comunidade. Depois, com o tempo, também eu recebi o Crisma. E aí, eu fui dando os passos, né? Não é que era fácil, mas assim, Deus, a cada dia que passava, Ele ia me moldando, né? Através das formações que a gente tinha dentro da comunidade, né? Através de tudo que a gente ia vivendo dentro da comunidade. E hoje, graças a Deus, tem nove anos. Nove anos que o Senhor, Ele me tirou do buraco, né? Hoje, eu pude voltar pra minha casa. Quando eu voltei pra minha casa, foi uma grande alegria pra minha mãe, né? Eu que era um nóia, era um pingaiada, né? Passei a ser a luz de Deus. Uma luz de Deus ali no meu bairro, né? Porque as pessoas que não acreditavam, né? Hoje, eles veem eu como uma referência, né? Como uma pessoa de Deus. Muitas mães, muitos pais, às vezes, têm problema na família. Eles me chamam, né? Pra poder conversar com os filhos deles, pra convidar os filhos deles pra vir pra missão. Eu ajudo numa fraternidade missionária, uma fraternidade de jovens. Eu sou coordenador. E também, eu faço um voluntariado na casa das crianças, né? A casa Nazaré, né? E hoje, graças a Deus também, o Senhor, Ele concedeu pra mim uma mulher maravilhosa, né? Que é a minha futura esposa, né? Porque hoje, eu sou noivo, né? E eu vou me casar. Agora, dia 13 de maio. Então, o que eu gostaria de dizer aqui é que eu fui lá no fundo do poço, né? Eu fui lá no fundo do poço, eu perdi tudo. Eu virei um morador de rua. Eu virei um nóia na rua. E aí, a partir do momento que eu me encontrei com Jesus, que eu comecei a caminhar com Deus, Deus, Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida. E hoje, eu posso dizer que Deus, Deus, Ele é bom e que Ele realiza milagres. Eu agradeço e louvo a Deus, né? Por tudo. Pela comunidade Missão Belém, por todas as pessoas que me ajudaram, né? Pela vida do padre Jean Pietro, pela vida da irmã Cacilda, o irmão Gilson, que hoje é padre também, né? Que me acompanhou esse tempo todo.